Aqui é um projeto chamado Catapatas, é uma ação da SEMA com o SLO, em que a gente está resgatando os animais que estão abandonados nos nossos distritos, dando tratamento clínico e levando para a adoção responsável. Todos os nossos animais vão ter castração garantida, os filhotes, e os adultos já vão castrados. A pessoa entrando em contato, falando, olha, eu quero ir aí visitar, a gente recebe com todo carinho, para que ache até mais legal, para a pessoa ter aquela conexão com o animal, ver qual é o animal que quer, e a gente também vai estar sempre lá no Instagram, informando quais são as feirinhas de adoção que a gente vai participar. Isso aqui é um estágio transitório, não é um canil para o animal morar. Então a gente vai pegar os animais, trazer para cá, sanear a condição de vida deles, vacinar, vermifugar, dar banho, cuidar do animal, deixar ele pronto para adoção. Porque quem adota normalmente quer adotar um animal que está pronto para adotar, já está castrado, enfim. Então deixar esse animal pronto para adoção e adotar. Essa guaritinha que vocês estão vendo aqui do lado, ela já existia, ela não tinha função, e nós aproveitamos esse espaço para aumentar e construir o canil. Não pode deixar os animais na situação que eles estão, doentes, muitos machucados, então a gente resgata esses animais. Isso está sendo muito importante, essa reedição, onde a gente traz esses animais que estão abandonados lá, cuida deles, dá todo o cuidado de remédio, de castração, e aí assim a gente coloca para adoção. A gente pede também agora para que a população entre também nesse circuito, aí fazendo a adoção, para que a gente dê um lar para esses animais. A gente sabe que o que eles querem realmente é ter uma casa, uma família, e é cada um mais lindo do que o outro. Vale a pena vocês entrarem aí nos endereços, no contato, para que vocês possam também nos ajudar nessa grande causa.